Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia. Gente, quanto tempo pra gravar um vídeo pra vocês. Tô aqui na horta. Já começamos a colheita do alface, já tem uns dias. Fiz muitas mudanças aqui na horta, tem coisas novas. O tempo tá meio corrido, muita chuva, não dá pra fazer muitas filmagens pra vocês, gravar muito vídeo. Todos os dias eu posto um shot, mas vídeo longo já tem uns dias, né? Então, galerinha, bem-vindos ao canal Horta Azul Banda Brasil. A galerinha que tá chegando agora e os veteranos que já estão com a gente desde o início, muito obrigada pela parceria, obrigada pelo apoio, pelos comentários, compartilhamentos, curtidas, né? E não desiste de acompanhar a gente, não. Tá sempre aí. Quando postar um vídeo, você já assista aí, já comenta e compartilha. Não esqueça também, gente, do sininho de notificações. Ativa ele e quando tiver um vídeo novo aqui da nossa horta, aí logo vocês já vão receber a notícia e já vão assistir, tá bom? Então, gente, eu plantei, eu tirei a nossa cebolinha, que era dali, da frente, do canteiro, e passei pra cá, pra esse canteiro aqui. Tem uns dias já, olha só. Apesar de muita chuva, tá chovendo muito todos os dias, todas as noites praticamente, a gente tá tendo uma oscilação de temperaturas também, tem dia que tá um pouco mais quente, tem dia que já tá muito neblinado aí, esfriando também, mas as plantinhas estão de boa. Nossos alfaces já estão maduros, muitos não deu certo, por causa do excesso de chuva, excesso de água, mas já era de se esperar mesmo, porque nessa época a gente não produz muita hortaliça, mas conseguimos cultivar algumas. Muita dificuldade, mas deu certo. Olha aqui, gente, isso aqui só é hortelã, eu preciso arrumar esse canteiro também. A grama foi cortada, tem umas três semanas, duas semanas, já tá dessa altura. Cresce muito rápido na época da chuva. E olha só, nossa salsinha, eu plantei salsinha também. Os pezinhos de beterraba que escapou do excesso de água, já pode colher alguns também. Nosso manjericão, eu chamo isso de alfavaca, gente. O manjericão que eu falo é esse aqui, só que esse aqui é do roxo, tem um verdinho. Nossos quiabos estão produzindo bastante, inclusive eu tô aqui com a tesoura na mão, porque eu tô fazendo a colheita hoje e resolvi filmar pra vocês aqui. Nossa, nossa pede berinjela, olha só. Tem berinjela, mas ele tá muito feio, ele tá morrendo. Olha aqui, nossos alfaces. Não ficou muito bonito não, gente, por causa da chuvarada. Mas é época de chuva, então, temos que ter paciência, né? Paciência, paciência. E olha, já tá trovejando. Aqui era um pé de tomate que nasceu. Tava muito cheio de mato, o pé de tomate tava morrendo por causa da água também, muita água. Aí eu tirei, ainda ficamos aqui, com certeza vai germinar tudo, olha aí, a sementinha. E desperdiçou alguns, alguns quiabos, gente. Olha, esse aqui, por exemplo, ele já tá duro. Estou da hora de colher. Correria, né? Aí eu vou fazer a colher, vou mostrar pra vocês no final aqui o resultado. As nossas girassóis, gente. Olha só aqui. Gente, isso aqui não tem mais semente. O sapagário come tudo. Tem algumas, olha. Mas isso aqui, ó, tá tudo comido já. Olha o tamanho que isso aqui ficou. Olha isso aqui também. É uma gigante. Aí eu tive visita na Semana Santa, seguidores meus e parentes tiveram com a gente. Plantamos, gente, olha, a semente de... Coentro. Nasceu com cinco dias, germinou. Aí agora já tá com oito, nove dias. Tá lindo e maravilhoso. Outro pezinho aqui de berinjela, olha só. Olha só esse aqui. Também era uma girassol. Tá secando como fica com água entrando aqui, que eu cortei em cima pra não acumular água, olha só. Cortei aqui, tá se decompondo já. Olha que coisa. E é isso aí. Tem plantinhas novas, tem plantinhas já ponta de colher. Nosso gengibre, gente. Olha que lindo. Olha. A flor do gengibre. Gente, olha só. Acumula água. Se você apertar aqui, sai água, né? Porque ela é abertinha, aí chove, né? Gente, o cheiro, gente, é do... É o cheiro do... De gengibre todinho. Parece que você tá com um pedaço de gengibre na mão. Mas não é, só a flor. Vai dar bastante. Olha a mão de quem mexe com terra. As unhas não fica esmalte não, gente. A cobra acaba caindo tudo. Mas é isso aí, né? Vamos que vamos. Vamos fazer a colheita agora do restante dos quiabos. Tem muito quiabo grande, gente. Que não vai servir mais pra consumir. Eu vou dar ele pros passarinhos ou pras galinhas. A câmera tá mudando de cor toda hora aqui. Eu não sei se vai ficar legal. O vídeo. Olha só, eu vou colher. Olha o tamanho desse. Esse aqui não tá duro ainda, não. Olha só, gente. Pode usar a tesoura que é mais rápido, né? Senão fica girando. Mas eu tô usando a mão aqui no telefone e a outra. Pra puxar aqui. Olha, esse aqui é tão pequeno. Mas olha o tamanho desse aqui, gente. Olha. E esse aqui é o tanto. Olha só. Colher. Olha só, galerinha. Tem o tanto de quiabo que colhi. Acho que dá uns 3 quilos, mais ou menos. 2,5. Acho que uns 3 mesmo. Não tem muita noção de peso não, mas acho que é isso. Quando eu vendo, eu não vendo pelo peso. Eu vendo pelos pacotinhos. Faz os pacotinhos mesmo. Colhi um alface também pro almoço. Precisa colher muito grande, porque a gente acaba colhendo todos os dias, né? Fresquinho pro almoço. Olha só. Pronto. Pronto. O almoço tá garantido. Olha só. Gente, eu falei 3 quilos, mas eu acho que dá mais, porque a bacia é grande. E olha o tamanho. E não tão duro não, gente. É porque eles crescem muito. Eu não gosto de pegar eles desse tamanho aqui. Acho muito pequeno. Agora aqui tá bom. Tá molinho. Olha aí. Tem gente que testa pela pontinha, né? Eu não vou quebrar não, mas tá bem molinho. Se eu apertar um pouco, ela vai estourar. Quando ela quebra a pontinha, ele ainda tá bom pra comer. Se tiver dura a ponta, aí não serve mais. E olha aqui o nosso alface. Gente, eu tenho tipo alergia. A folha do quiabo, ela tem uma lixa, sabe? Uns pelinhos que irritam a pele da gente. Quando eu venho pegar esses negócios aqui na horta, o quiabo, o figo, a cerola, o que mais? Algumas plantas que eu pego aqui na horta, eu fico me coçando o dia inteiro. Vou já lavar os braços e passar um álcool em gel, um creme. Fica horrível. Fica pinicando, sabe? Pra coceirar uma alergia. Eu tenho alergia, assim, mas eu descobri o ano passado que eu tenho alergia à manga, gente. Eu não posso comer manga. Então, é isso aí, galera. Já fizemos a colheita. Subi agora. Vamos preparar o almoço. E vamos que vamos, né? Não esqueça de participar aí do nosso canal. Já se inscrevendo, ativando o sininho de notificações. Deixando aquele joinha, aquele dedinho pra cima, tá, gente? Não é pra baixo, não. Se não, se eu colocar pra baixo, aí nós estamos ferrados. Obrigada aí pela participação de todos. Sempre que der, tô gravando aí pra disponibilizar pra vocês aí nosso trabalho aqui na horta. Ok? E vamos que vamos. Cheiro e até o próximo encontro.